Hoje nós vamos treinar a parte de queda e chão também. Lúcia, conversa aqui, Lúcia. Boa! Pô, foi bem legal, ele veio uma surra bonita. Ganhou, bateu em todo mundo, então no começo o cara não queria treinar e depois continuou não querendo treinar mais ainda. Jogos Paralímpicos Rio 2016. Peça seu ingresso até 30 de setembro. Ingressos a partir de 10 reais. Não dá pra explicar. Tem que ir. Venha torcer pro Brasil. Peça seu ingresso no site. Você também vai se surpreender. Tchau. 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 Tchau.